8 de janeiro de 2020, 12 horas da manhã, boca do forno, CE371 Ô Bismarck, essa reportagem vai ser feita em dois pequenos vídeos porque eu não gosto de edição, ela é no peito, na raça, na Marvel Ok? Estou mostrando aqui porque no ano de 2019 foi um ano de sol e essa obra não foi mexida, desculpe de todo tamanho 2018, ano eleitoral, veio, aconteceu aquele vídeo que eu soltei, né Bismarck? Foi tido como se fosse o contrário de boca do forno, né? Como se eu fosse uma pessoa que quer o mal da região, não foi isso Bismarck Maia? Foi assim que foi projetado? É como se eu fosse uma pessoa que odiasse a região Não, há mais de 20 anos, há cerca de 30 anos que nós lutamos por essa obra, Bismarck em nome da Associação de Boca do Forno, até individualmente, ok? Eu estive no CVT de Aracati, ô Bismarck, tentando falar com você quando você era da Embratul, ok? Quando você era da Embratul, eu estive tentando falar com você Me senti um cachorro lá no CVT de Aracati que você não deu atenção A região sul do Aracati hoje era para ser a terceira potência Primeira e segunda canoa Aracati, Aracati-Canoa, terceira éramos nós Centro Turístico do Estado do Ceará, viu Bismarck? Você não deu atenção e poderia ser o herói aqui nessa região, ok? Você era para ser o herói e não vim tentar aparecer em cima de uma obra do governo do Estado em ano eleitoral, faça isso não, Bismarck Eu vou lá para outro ponto e vou te dizer mais, hein? Você deveria pelo menos liberar transporte para que os membros do Comitê de Bacia, do Baixo Jaguaribe Boca do Forno, Porto do Céu e Prefeitura, os três viajar para o Estado do Ceará em defesa do Aracati Porque você não libera carro sequer para nós Povo das Lagoas, a água que foi liberada para o Canal do Trabalhador só foi liberada porque a Prefeitura de Palhano foi que liberou transporte para nós viajar Boca do Forno, Porto do Céu viajou apoiado pela Prefeitura de Palhano porque Aracati não tinha dinheiro para pagar um carro para nós viajar É impressionante isso Enquanto isso, o Russas tem 12, 13, 14 membros no Comitê Aracati só tem 3 E quando tem reuniões, nós ainda não temos carro liberado para viajar Bismarck, libera carro para o pessoal do Comitê E vem agora fazer aqui vídeo, aqui em Boca do Forno Mas vem no 4x4, porque o negócio aqui está sério Viu? Você agora comprou uma briga Eu estava calado, mas você agora comprou uma briga Viu, Bismarck Maia? Deixa a obra do governo do Estado para lá Quando ela está bonitinha, tu vem se promover Vem agora para cá se promover nesse lamaceiro Olha, a drenagem aqui tem que ser feita Depois, Bismarck, quando tiver tudo descolhambado, tu vem aqui de novo Eu vou para outro vídeo, valeu Elieza, Boca do Forno Ok, Bismarck Maia, 12 horas e 6, 7 minutos aproximadamente Que é o âmbito que você mostrou, mostrando Itaissaba O limite com Itaissaba, não foi? Ainda bem que não confundiu com divisa Limite, ok, muito bem Então, aqui é o limite com Itaissaba Aqui na Boca do Forno Aqui é o local que você esteve, ok? Está vendo aí como é que está a brincadeirinha? Então, eu te faço dois pedidos Repito o primeiro Libera carro para nós do comitê viajar Para nós representar a Aracati, ok? E usa a tua força junto ao governo do Estado Para que essa obra saia daqui para 2022, tá bom? Resolve lá a Vila São José O sítio São José resolve com aquele povo Porque se você não vai passar ali dentro Matando a população da Vila São José, não, tá? Então, conversa com a liderança do Estado Para que isso aconteça com plenitude O povo da região da Vila São José Não saia com, comemorando Tristezas Aquele povo precisa de respeito Ok, mesmo, Marcos? Mas esse é o segundo vídeo Não tenho quase nada a falar, não Valeu, boa sorte Ah, tenho que mostrar meu rosto, né? Ok, para ter ciência Esse é o ângulo que você apresentou Então, boa sorte Respeito ao povo do Aracati Conversa com o governo do Estado Para que isso aqui aconteça Em plena harmonia Nós queremos paz Na boca do forno, ok? Obra bem feita Vem agora andar de 4x4 aqui, tá bom? Você nos irritou Valeu, obrigado